9º dia da novena, a Nossa Padroeira, Nossa Senhora de La Salete. Nós estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui porque sou devota de Nossa Senhora e necessito da reconciliação, conversão e caridade, confiando na presença amorosa de Deus. A misericordiosa aparição de Maria em La Salete é a demonstração do amor de Deus pela humanidade. Maria vem em nome de seu Filho. Confiante na palavra de Cristo, pedi e recebereis. Estou aqui agradecendo e pedindo as graças de que preciso com esta novena. Obrigada, Senhor, pelos imensos benefícios que de vós recebemos. Peço que escuteis a minha oração através da novena de Nossa Senhora da Salete, padroeira das mães que oram pelos filhos. Amém. Palavra de Maria Pois bem, meus filhos, transmitirão isso a todo o meu povo. Meditação Maria finaliza sua mensagem nos relembrando nossa missão, levar ao mundo a boa nova de Jesus Cristo. Impregnados de seu Espírito, consagrados na verdade e no amor, devemos participar com todos das buscas e lutas para, com Deus, construir a civilização do amor. A Virgem Maria, maternalmente, nos acompanha e nos encoraja. Vamos, meus filhos, comunicar isso a todo o meu povo. Virgem da Salete, olhai para o vosso povo tão frequentemente infiel. Não permitais que se percam as sementes do bem, que germinam no coração e na mente dos homens e dos povos. Que o Espírito Santo cure, eleve e complete em nós, nossos esforços vacilantes, para a liberdade, a justiça e a unidade. Mãe da Igreja, atraí-nos para o vosso Filho ressuscitado. Fazei-nos viver de seu Espírito, para a glória do Pai e a felicidade de todos, desde agora e para sempre. Amém. Oração final. Por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho.